Fala galera, beleza? O que eu falo com vocês é o Fornce e o bem-vindo a mais um vídeo E hoje nós vamos falar do... vamos dar uma passada do PetNotes Pra vocês verem e lembrarem tudo que vai vir no update do Trove de amanhã Que é o... finalmente o Trove Heroes Que não vai ser... não vai vir só a nova classe, mas muitas dessas coisas Eu já fiz um vídeo detalhado disso Que praticamente esse PetNotes é o mesmo que tava no PTS Então eu vou deixar linkado no card aí na direita em cima No izinho, aí você pode clicar aí e ver o vídeo se você quiser ver mais completo Detalhe por detalhe do PetNotes Eu vou só dar uma passada em tudo, porque eu já fiz um vídeo assim, explicando E né, desse PetNotes pro PetNotes que tava no PTS muda bem pouca coisa mesmo Então eu só vou citar as partes principais, beleza? Porque eu não quero que esse vídeo fique grande Aí se você quiser ver com mais detalhes é só ver o vídeo do card que eu vou deixar em cima Se você lembrar ou é só procurar no canal aí Que tem aí, beleza? Vamos lá, primeiro de tudo o Trove é update amanhã, não é hoje, na segunda-feira É amanhã, terça-feira, dia 27 O servidor vai cair ao meio-dia E vai ficar a princípio 4 horas e meia fora do ar Então vai cair meio-dia e vai voltar 4 e meia da tarde Horário de Brasília E é óbvio que pode voltar antes ou depois Se eu não me engano nos últimos updates Voltou antes, mas né, não temos como saber E aqui está o PetNotes gigantesco No meio de tudo Vai vir a nova classe Pra você habilitar ela, você tem que obrigatoriamente craftar ela Eu não tenho certeza se o pack vem ela Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos descer em Store rapidamente Daily Store por inglês E Vanguardia Pack Vanguardia Pack contém Sim, o pack vem a classe, tá? Então se você comprar o pack por Eu sei que tem 3 packs Tem um de dinheiro de verdade E tem dois que você compra com créditos Mas se você comprar o pack vem a classe Então ou você compra ou você crafta a classe Beleza? Então vamos lá Ah, vai vir a nova classe Já fiz vídeo dela se você quiser detalhada Vai vir o novo bioma O novo bioma é um Neon City É mais um estilo de Neon City Então tipo, o novo bioma é mais uma Neon City diferente Assim como o bioma jurássico tem tipo Dois tipos Tem aquele que é coberto Aquele que não é coberto Então vai ter duas Neon Cities agora Vai ter Neon City normal E o novo bioma que é a Luminópolis Então se você quiser ir em novo bioma Então você procurar Neon City E ver se aquela Neon City é Luminópolis Certo? É todo no estilo de cidade assim De prédios Como o próprio nome diz Heroes Tipo, é basicamente uma cidade E nesse bioma novo vai ter Tem duas meio que construções Você pode achar nele Que vai ter NPCs Esse NPC você vai ter Tem várias mesas Tem a mesa de crafting Que é lá que você faz a nova classe Tem a mesa de crafting no bioma novo E tem um NPC que vai te dar uma missão Pra poder Pra você farmar Adventurine De novo Aquelas coisinhas verdes Então é mais um jeito de farmar Adventurine Tem uma crafting table lá Que você vai fazer muita coisa Montaria Asa Tem tudo Inclusive a nova classe lá Então é lá que você faz Você vai fazer uma nova classe Você acha o bioma novo E acha esses locais Que eles estão Se não me engano Eles ficam marcados no mapa Com um ícone diferente E tem todos os crafting novos lá O que mais? Que eu preciso falar É basicamente isso No bioma novo também Vai acontecer Essas rampages Que é basicamente É só no bioma novo Eu tenho quase certeza Que é só no bioma novo Calma Deixa eu dar uma lida por cima Eu não tenho Eu Tenho quase certeza Que é só no bioma novo Eu não lembro Se eles mudaram isso Ou é assim Mas enfim Vai existir essas rampages Que São bosses Que vão ficar no mapa E É de hora em hora É tipo uma challenge É tipo uma nova challenge É De hora em hora Vai aparecer lá o boss E ele é basicamente Uma pinata Ele Pelo menos Quando eu tava no PTS É assim Eu acho que eles vão mudar Ele praticamente não dá dano E todo dano que ele toma É um hit Então Não muda o seu power rank Em questão dele É só você ficar atacando Que eventualmente ele vai morrer É como se fosse uma pinata gigante E você matando ele Você ganha Uma caixa Você ganha uma caixa Que te dá flux Que te dá alguns recursos Pra você fazer dragões Você pode pegar dois fragmentos de dragão Fazendo essa rampage Então É bem importante E tem também Challenge Não é challenge Badges Ou conquistas Eu não sei como é o nome em português Que você fazer Tipo Faça 10 rampages 20 rampages 200 rampages Se eu não me engano O último nível é 200 Então É tipo uma challenge De hora em hora Ah O que mais Que a gente precisa citar Esses beacons É basicamente Você sumona Um boss da rampage No clube Eu acho que só funciona em clube Ou em qualquer local Mas é tipo Você faz esse item E você sumona o boss da rampage Você pode fazer isso no clube É tipo É como eu falei Não é um boss mesmo É uma pinata Basicamente É só você ficar Todo mundo ficar atacando Até ele morrer Ele praticamente não dá dano Certo Tem novas fixtures Que são aquelas coisas Que você coloca no clube Com essas fixtures Tem mais NPCs Deixa eu ver Mais detalhes Com essas fixtures É uma fixture só É uma fixture só Ali o utility Fixed Herbinelli Ok E você vai ter alguns bônus Para você pegar os recursos Novos Se eu não me engano Tem mais NPCs Que spawn Enfim Não vou detalhar Como eu falei Não vou entrar em muitos detalhes Para esse vídeo Não ficar grande A tela de bem-vindo mudou Agora Ela mostra Está bem menor É É basicamente Vendo Descrever a tela de bem-vindo É esquisito Mas ela mudou Então Mostra ali O SMG no evento Que está no cantinho No centro Mostra coisa nova Tipo o loot Do baú do caos Semanal novo Ele mostra Todo ali em 3D Está bem Menore Mas Eu não sei se melhor Mas está mais bonita Pelo menos visualmente Os bônus diários Mudaram Então vamos lá Vamos detalhar Porque isso aqui é importante Caso você não tenha visto Eu também fiz um vídeo Explicando especificamente Os bônus diários Você pode Ver aí no canal Mas vamos lá Segunda É o dia de Shadow Tower Então Todo bônus diário Você vai ganhar Tem o normal E se você for Patron Você vai ganhar mais ainda Então tipo Vamos lá Então sempre tem o Patron Aqui embaixo Segunda-feira É dia de Shadow Tower Então você vai ganhar Fragamentos de chave Shadow Shards Titan Souls E Lunar Souls Dobrados Se você fizer Shadow Tower Na segunda E se você fizer E se você tiver Patron É triplo tudo isso Terça-feira Ou seja Faça sua Shadow Tower Na segunda Porque Titan Souls e Lunar Souls Você faz uma vez por semana Que você fizer Já acabou É só na próxima semana Então se você for Você deixar lutar Faz na segunda Senão você vai estar Perdendo Lunar Soul E Titan Souls Certo? O que mais Terça-feira é dia de Gathering Ah é Terça-feira é dia Vai ter bônus De minerar Pescar Pegar Radiant Charge E qual que era o outro Minerar Pescar Pegar Radiant Charge Ah e Plantar né Se você colher Na terça Você vai ganhar bônus Quarta é o dia de Gema Ainda vai continuar sendo Dia de Gema Você vai ter O bônus De baú de Gema Não mudou Ele é exatamente o mesmo Só que além desse bônus Que por exemplo Se você não for Patron Você dropa 25% Mais caixas De Gema E se você for Patron Você dropa 58% Mais caixas Se você upa a Gema Na quarta Você vai É Vai ser 20% Mais barato pra Patron E 10% Pra quem não é Patron E você vai ter chance De você pegar Três lustros Gembox Essas Gembox Elas Podem te dar É Ou Pó Bastante pó Ou o item De trocar o status Da Gema Ou o item De upar a Gema Então é bem útil É tipo Três caixas Overpowered Assim Que vão te dar um item bom Em questão de upar a Gema Se você for Patron Você consegue pegar seis Se eu não me engano É só você farmar Igual você farma Caixa de Gema Eventualmente Você tem uma chance De dropar E você pode dropar No máximo três Quinta-feira É o dia de Adventure Então Você consegue 50% mais Adventureine Que é aquelas bandeirinhas Verdes Que você usa Pra Doar pro clube Que você usa Pra transformar Clubit Pra doar pro clube Que você usa Pra trocar Pelos fragmentos Do dragão Aquelas bandeirinhas Verdes Que você Vai conseguir 50% a mais Ou 100% a mais Pra Patron Além disso A chance De aumentar As caixas De adventures Ainda Continuam E você Você tem Mais chance De dropar Talismãs Na quinta Também Sexta-feira Agora vai ser O dia do dragão Então você vai ter Bônus em Você vai ganhar Mais dragões Nas challenges Mais caixas Nas challenges E mais E você vai ter Chances de achar Fragmentos de dragão Mais chances De achar Fragmentos de dragão Então aqueles dragões Que você tem que ficar Matando bicho Pra achar Ou pescar Pra achar Todos os dragões Vai ter Uma chance maior De dropar O fragmento dele Certo? O que mais? Isso foi Sexta Sábado Vai ser Bônus de experiência Então É bônus de experiência Pra pvp Pra clube E pra opa classe Certo? Não tem muito segredo E finalmente Domingo É bônus de loot Então você vai ter Mais match find Você vai ter Uma chance maior De dropar Aqueles flux Arctifacts Aqueles artefatos De flux Que você desconstrói Da 100 200 500 flux E você vai ter Mais chance De dropar Bola do caos Então esses São os novos Bônus diários Certo? O pigadinho na loja Tem vários packs novos Tem o pack Da nova classe Vai ter o pack Dos dragões novos Mas Todos esses packs Que envolvam o Viener Eu tenho 90% de certeza Se não me engano A Trial Disse isso também Eu tinha confirmado Isso no PTS Você consegue tudo Dos packs novos Só jogando Então você obrigatoriamente Não precisa comprar Os packs novos Certo? Inclusive Os dragões novos Eu não dou Sempre de certeza Porque eu não vi Eu vi só os packs Da clássico Da classe No PTS Você conseguia Tudo jogando Você não precisava comprar Os dragões Se não me engano A Trial confirmou Mas eu não tenho como Saber porque No PTS não tinha Certo? O dragão de Referafriend Que é o de Seon De Immortal Que antes você conseguia Por Referafriend Agora você vai ganhar Ele de graça Se você Gastou qualquer dinheiro No jogo Se você gastou Tipo um dólar No jogo Qualquer dinheiro Um real no jogo Você vai ganhar Certo? E o único jeito De ganhar ele É esse Se não me engano Você não vai ter mais Como conseguir Por Referafriend Certo? Eu acho Tenho quase a certeza Também Não confirmo E se você Eventualmente Você usou Um Dragon FG Que é aquele item Que você habilita Um dragão aleatório Que você ganha Até esse item de Master Se você deu a sorte De habilitar ele Você vai ganhar Um outro Dragon FG Já que ele vai ficar De graça Então Repetindo Se você usou Um Dragon FG Que é aquele item Que te habilita Qualquer dragão E você tirou ele No Dragon FG Você vai ganhar um novo Você não vai perder O seu dragão Ele vai continuar lá Você simplesmente Vai ganhar um novo Ok? Eles buffaram Muito o Draculite Eu não vou citar Muito em detalhes Mas a principal mudança Além de Eles buffaram Todas as skills A principal mudança É que toda Aquela agenda do Draculite Quando ele Antes Quando ele jogava A habilidade número 1 Que aqueles ovos Ele estourava Tinha uma chance De sair o mínimo Agora todos Sempre saem mínimo Toda habilidade 1 Que você usar Explodir Ela sai mínimo E ela se explode Automaticamente Aquele ovinho Da habilidade 1 Ela se explode Automaticamente Depois de alguns segundos O que mais? Tem uma opção agora De você reduzir O efeito Do jogo geral Só testando Não tem como falar disso Mas tem opções Agora Tem novos blocos De LED O que mais Que é interessante Citar Tem 33 Novos aliados De streamer dreams Porém Todos os aliados De streamer dreams Novos Eles não dão master Certo? Porque todo mundo Endgame Vicou chorando O que mais? Tem novas dungeons Novas arenas de pvp Updates adicionais O que é importante Citar Que eu lembro Tem costume De nível 30 Então se você já tem Nível 30 Você vai ganhar Automaticamente Se você não tem Você vai ganhar Eles reduziram O custo De fazer o item De kill para gem Aqueles builder Focus Se eu não me engano O último Que custava 150k No PTS Estava por 50 mil 50k só Então eles reduziram Em 3 o preço Vamos Só vendo Quer dizer O resto Eu não sei exatamente O que mudou Mas pode ser Que aumentou mais Pode ser que não seja Pode ser que seja 100 Mas no PTS Estava 50 Certo Mas o importante É que reduziu O que mais Que é importante Citar Eles mataram De vez O Pirate Tanto o Pirate Revenge Tipo Qualquer clone De boss Que você matar Não vai contar Certo Deixa eu ver Onde estava isso Eu tenho certeza Que eu vi isso Pirate Revenge Resolve 100 kill counts Calma Ah tá A quest de Pirate Agora não tem mais Não é mais Não é mais matar 30 É matar 100 Deixa eu achar O outro ponto exato Que eles citam Eu lembro Que tem um ponto exato Que eles citam Que os clones Que você mata Do boss Deixa eu digitar clone Aqui Aqui ó Não é esse não Não é esse Que pode Eu não sei Mas eu tenho certeza Caraca É muita linha Deixa eu achar Que eu já volto Aqui achei Tava aqui em cima Já Aqui ó Update adventure Stop giving credit After 30 kills Consigo NPC Então NPCs que spawnam Clones Ou bichos Nem os bichos Nem os clones Vão contar mais Então o Pirate Morreu de vez Assim Depois desse update O que mais Que é importante citar As fixtures Agora mostram No mapa Tanto aquelas Que aparecem No bioma novo Quanto as do clube Então se você for Para um clube novo Você vai enxergar Ela de longe Eu acho que é Basicamente isso Como eu falei Não vou citar Em mais detalhes Porque Eu já fiz um vídeo Muito detalhado Disso Que se não tiver No card É só você procurar Aí no canal Você vai achar E é isso Isso é tudo Que virá no update De amanhã Do Trove Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Ajuda muito Se inscreva no canal Caso você ainda não Seja inscrito Lembrando Que eu estou fazendo live Agora na Twitch TV As lives acontecem À tarde E à noite Então À tarde Normalmente eu ligo a live É Cerca de Umas 2 horas 3 horas da tarde E à noite Tipo Eu fico das 2 às 6 E depois das 8 Às 11 Ou às 10 Beleza E então Além da noite Que eu já estava fazendo live Há vários meses Já estou fazendo a live À tarde também Então Primeiro link na descrição Clica aí na Twitch Já segue a live lá Que com certeza vai ter live De PixArk Que já teve Vai ter live de Trove Vai ter live De jogo pra carbo Que eu tenho jogado Então é isso Obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou Até o próximo vídeo